Presidente, eu gostaria de ampliar a discussão, que trata-se no final das contas de uma discussão sobre pejotização, sobre direitos trabalhistas, sobre a escolha individual do trabalhador, sobre o dirigismo contratual de Brasília, sobre ter um sarrafo mínimo de direitos indisponíveis, dos quais o trabalhador não pode escolher abrir mão, devido a uma alegada hipossuficiência do trabalhador, que faria com que as empresas precarizassem cada vez mais os direitos e buscassem cada vez mais empregados que aceitem condições cada vez piores de trabalho, e daí entrarmos num ciclo vicioso de perdas de direitos. A minha avaliação é de que a CLT fracassou, presidente, e a gente precisa admitir isso. Isso porque, mesmo nos períodos de maior bonança econômica do nosso país, a taxa de trabalho informal sempre foi altíssima, seja em momentos de prosperidade, agora em momentos de crise e mais ainda. São 39,6% dos trabalhadores, 34 milhões de trabalhadores informais, que nós temos em razão desse piso que estabelecemos, dessa obrigatoriedade, desse dirigismo contratual, de obrigar o trabalhador a aceitar um contrato, a aceitar direitos e deveres impostos por uma burocracia estabelecida em Brasília, e que desconhece a realidade da ponta da maior parte da mão de obra brasileira. Isso sem falar que boa parte dos que defendem a CLT ou os direitos trabalhistas, quando tem a oportunidade de ser contratados via PJ em grandes empresas, escolhem fazer isso porque sabem que o custo da CLT é muito alto. Sabem que boa parte do dinheiro, quando você tem carteira assinada, não vai para o seu bolso, mas vai para o bolso do governo, 96,75% do que o sujeito ganha em salário, vai para encargo trabalhista caso ele não esteja no Simples, onde você tem uma desoneração. Então todo mundo que é contratado fora do Simples, dentro da CLT, deixa de colocar no próprio bolso 96,75% do salário, para mandar para alguma obrigação, ou alguma poupança compulsória, ou algum programa de educação ao trabalhador, ou algum programa qualquer política pública desenvolvida pelo governo que prefere administrar o dinheiro do trabalhador no lugar do próprio trabalhador. Todos os países desenvolvidos, os países da OCDE, vão pegar a França, um dos exemplos mais clássicos de direitos trabalhistas em países europeus é a França. O próprio Macron, em 2017, promoveu uma reforma trabalhista, uma simplificação trabalhista para diminuir o sarrafo, o piso de obrigatoriedade de direitos indisponíveis que os trabalhadores têm, para resolver o problema da crise na França, ou para pegar um país mais próximo, com uma realidade mais próxima do Brasil, Chile, ou outros países envolvidos ao redor do mundo, Japão, bom, sequer fala-se em direito trabalhista em países asiáticos, mas para pegar o Ocidente, então Estados Unidos, Austrália, todos são países em que a legislação tem um sarrafo muito menor de direitos trabalhistas, de direitos indisponíveis, e que as condições de trabalho e salário são maiores. Você não vê pessoas migrando de países sem direitos trabalhistas para países com direitos trabalhistas. Você vê o fluxo migratório sendo o contrário, que as condições de trabalho e salário são maiores nos países em que tem mais empresas competindo pela mão de obra, em que não é o trabalhador que compete para ter um emprego, é a empresa que compete para ter uma mão de obra, mão de obra qualificada e mão de obra que muitas vezes a própria empresa treina para ter. Eu acho que a gente precisa se livrar logo desse entulho fascista, trabalhista, da época de Getúlio Vargas, que nos impôs essa legislação que não condiz mais, e nunca esteve em consonância com a realidade do trabalhador brasileiro. Para mais do que isso, é o que Federico von Hayek, um prêmio Nobel de Economia, dizia e chamava de arrogância fatal. A presunção do burocrata de Brasília de achar que entende melhor a realidade do trabalhador na ponta do que o próprio trabalhador. De achar que entende melhor a realidade do mercado de trabalho do que o próprio mercado de trabalho. De achar que sabe o que é melhor para o indivíduo do que o próprio indivíduo, a ponto de colocar obrigações das quais o indivíduo não pode fugir sob pena de ser jogado na clandestinidade e na ilegalidade. Que é o que 39,6% da mão de obra dos trabalhadores brasileiros fazem em razão dessa imposição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí